Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Hoje estamos em Piedade do Rio Grande, cidade pertencente ao Campo das Vertentes. Já filmamos para vocês essa cidade. Estamos a aproximadamente 5 km da cidade. A gente tem um terreno aqui de 38 hectares, propício para cultura. É uma região já mecanizada. Inclusive, eu acesso até o terreno. É um acesso muito bom, via ampla. Então, como eu falei, é uma região já mecanizada. A gente tem, inclusive, plantação aqui, terreno vizinho. Então, para você que busca um terreno pequeno, para mexer com a agricultura, ou mesmo pecuária, a gente tem curral também, como vocês estão vendo atrás, pode ser uma opção para você. Peço desculpas caso o vento esteja prejudicando um pouco o áudio. Aqui venta bastante, porque são regiões mais planas. Então, é o seguinte, a gente já está em uma parte, como se fosse um platô aqui do terreno, que a gente tem uma visibilidade melhor. Ali na frente é a porteira, que dá acesso à propriedade. Inclusive, não tem estrada de servidão. Essa estrada de baixo, que dá acesso aqui até o curral, o curral está aqui atrás. É uma estrada de terra para veículos, e exclusiva do terreno. Tá bom? Vamos conhecer um pouquinho, então, desse terreno. Aqui foi plantado milho, por último. Você pode verificar que a região aqui é típica de cultura, né, Vitor? Lá o pessoal está plantando, mas aqui em volta também, bem próximo em piedade também, é uma região que é sustentada pelo plantio, né? Isso mesmo. Aqui a gente está nesse pólo do Campo das Ertentes, forte da agricultura, que envolve aí o Pedado Rio Grande, Madre de Deus, né? Uma região de plantio nossa aqui. Então, o pessoal planta realmente aqui pesado, né, Jô? Isso. O vizinho lá já está preparando o terreno também, como vocês estão vendo. Vai ter bastante plantação. E aqui, as divisas, né? Vocês estão vendo que desce reto assim, ó. E tem o eucalipto, né? Então, para baixo do eucalipto, pegando essa erosão, né? Isso aqui tudo, o terreno vai até ali embaixo. Vocês estão vendo o bambuzal? Aquela vala lá também. Sobe assim. Vocês estão vendo uma área de lá que foi mexida também? Que está limpa? Lá não, tá? Então, segue aqui. Sobe do lado de cá desse eucalipto, né? Passa a maceia perto daquela árvore grande. E ela vai descer assim. Eu vou mostrar o lado de lá para vocês. Mas, inclusive, a área com mais aproveitamento do terreno é a área de lá. Aqui é um terreno de 38 hectares, né, João? Isso. Um aproveitamento para plantio de 20 hectares, tá, pessoal? Tudo disso. Algumas pessoas vão falar da questão das erosões, né? Algumas áreas de erosão aqui do terreno são passíveis de correção, tá? Olha o investimento. Aqui na região realmente vale a pena. Se for passível de correção, vale a pena fazer isso. Porque a região é muito forte no agronegócio, né? É. Tem uma boa, um bom retorno também para arrendamento, né? Sim. Não é só arrendamento da terra. Às vezes você pode comprar apenas com essa finalidade, deixar o terreno para o sul futuro e vai arrendando. A gente tem bastante nascente para o tamanho do terreno, né, Diogo? Se não me engano, são cerca de 5 nascentes, né? Isso. A nascente que a gente vai ver está atrás da gente, na parte de baixo ali. Ela tem uma boa vazão de água, mas a gente tem uma nascente aqui. A gente tem uma nascente que vem dali, tá? Mas vamos virar, vamos ver o lado de lá. Interessante também que aqui é um solo, nas suas áreas de aproveitamento. Um solo já trabalhado, né? Filma, quer filmar o solo, Vitor? Aqui, ó, acho que dá para tomar noção do solo da região. Basicamente, esse daí. Acho interessante o pessoal também acompanhar a gente, os vídeos das cidades, porque dá um norte para o pessoal. Dá um norte para saber a região. Se você quer conhecer o tamanho, o porte dessas cidades, a gente tem vídeos, inclusive, das cidades aqui no entorno. A gente está registrando todas as cidades das vertentes para vocês. Mostra aqui para a gente, Diogo, então, um pouquinho das divisas. Aqui, logo na entrada aqui, né? Viemos dessa estrada aqui. Ela vai passar. Esse eucalipto desce, aí ela desce aqui, ó. Vai descendo. Eu não estou conseguindo acompanhar, então você vai me guiando aí, por favor. Sobe lá em cima, do lado daquela grota lá, naquela árvore lá em cima, lá no eucalipto, passa a estrada. Então, margei a estrada, vai na estrada, lá para o ponto. Isso. A gente está vendo aqui, logo aqui, do lado de lá não faz parte, porque é essa terra aqui mais trabalhada, mais clara. Ela vai descer margeando essa terra aqui, traz para cá, e passa aqui por trás aqui, ó. Encontrando naquela árvore que eu tinha mostrado para vocês. Nessa árvore aqui que o Vitor mostrou para vocês. Então, caso, igual o Diogo falou, às vezes a câmera aqui que a gente usa, a tela é pequena, né, Diogo? Então, igual ele falou, desce aqui, vocês estão vendo aquela erosão de lá, ali já é a divisa, né? Para lá, está vendo? É vizinho. Então, pega assim, contorna a estrada, né? O acesso que trouxe a gente até o terreno, passou naquela estrada lá, faz isso aqui, igual o Diogo mostrou, aquele terreno preparado de lá, já não é. Então, faz isso, sobe naquela árvore que eu mostrei para vocês. Aqui, esse lado que a gente está é bem interessante também, vocês vão conseguir observar melhor pelo drone, né? Como a gente está no meio aqui, vamos dar aquela visão panorâmica para vocês. E essa parte aqui também de baixo é uma parte grande, viu, Vitor? A gente que está aqui de cima, como você falou também, a gente não tem uma noção muito boa, porque ela está um pouco declive, né? A gente tem um declive aqui. A gente vai descer também para mostrar uma água, a água que abastece as construções aqui. Então, o fornecimento principal vem daqui, tá? Que gracinha, as cachorrinhas. As cachorrinhas. Estou assustado. Isso aqui é um barracozinho, serve de residência. É separado de um cômodo ali, onde o México faz ração. Tem uma cobertinha aqui que ele está pondo, por exemplo, a carreta. O piquete é aberto e madeira. Estrutura boa até, ó. O curral tem canzio aqui, pode ser usado como curral de leite. Muitos departamentos, inclusive aqui tem um fogãozinho a lenha. Tem mais um departamento ali. Estrutura boa, né? O telhado é ferro, né? É, telha de zinco, né? Telha de zinco. A maçã toda metálica. Tem uma porca prenha aqui, ó, engordando. Mais incômodo. Reservatório de água. É uma caixa grande. Nós temos alguns porcos aqui. Estão engordando alguns porcos também. Tem mais uma porquinha prenha ali. Prenha, perdão. Tem também, tem um galinheiro ali, né, Jô? Tem. Bem fechadinho. Galinheiro. Deixa eu só contornar aqui. O alambrado, o galinheiro simples, né? Com alambrado e uma coberta aqui. Fechada em bambu. Energia aqui. Bivolt, né? É, bivolt. Dez KVA. Conformador. Que a gente vai conseguir ter uma noção da... Do terreno lá de cá que a gente mostrou ali atrás ali. Não tem erro. A desivisa está logo aqui na frente. Não sei se o pessoal vai conseguir ver aquela cerca ali, viu? É, igual eu falei pra vocês. Vem dali. Pega essa cerca. Ela desce aqui. Abraça uma mata que tem aqui embaixo também, mas segue fazendo a divisa lá, ó. Esse terreno limpo. Daqui a gente pode ter até uma noção, Vitor. Se você pegar aquele terreno limpo e trazendo pro lado de cá, ó. Como a topografia é mais homogênea. Entendeu? Então, como a gente falou, caso seja interessante a revitalização do local, né? Então, você pega uma parte boa, uma gleba boa de aproveitamento da área de lá. Um detalhe, pessoal. Essa captação está entrando pra gente hoje. Nesse momento, a gente acabou de fazer um passeio pro terreno pra conhecer, né? E ver registrar pra vocês. A gente vai catalogar direitinho as áreas de reserva, né? Pra poder depois, na visita ou no contato com a gente, a gente poder especificar pra vocês áreas de reserva, PP. Pra passar tudo certinho, tá bom? Aqui a gente vê novamente o solo. Não notei, pessoal, andando aqui pelo terreno, presença de cascalho. Então, solo bom de trabalhar. Sem prejuízo pra questão de maquinário. A gente vai fazer um cortezinho agora. A gente vai descer até na nascente ali. Pra mostrar pra vocês. A gente tava lá em cima. A gente desceu a estrada. E a gente falou que ia mostrar a água pra vocês, né? Aqui vem a guarda principal. Inclusive, tem uma represa, né? Aqui embaixo. A gente vai ver melhor ali debaixo. Então, a água vem aqui, ó. Ela é bombeada também lá pra principal, né? Daqui da mina. Aqui a gente já tem acesso ao outro lado. Na moçola de cima. Passou a estrada aqui pela represa. Lá onde o pessoal tá andando. A gente tava apontando pra vocês de lá. Do lado de cá, perdão. Então, olha só, pessoal. Que represinha boa, hein? Beleza. Será que tem peixe aí? Oxi. E aqui de cá tem dois tanques menores que ele fez também, ó. Eu vou até tentar descer ali. Filho melhor pra vocês. Vou fazer o seguinte. Só pegar mais um close aqui, ó. De cada represa. O gado, inclusive, está vindo beber água aqui, ó. Se você for mexer com criação de bovinos, né? De gado. É interessante fazer os bebedores. Tá fácil fazer o bebedor aqui. Assim, o gado não toma água fria, né? Bebe mais água. Se for mais por questão de produção de leite, né? É interessante também fazer algo assim. Eu queria que o Diogo fosse na frente. Aquele que é o cara que testa as travessias de córrego. Eu, né? Eu tô indo até longe de casa, bô. Aí que beleza. Um tanquezinho. Bacana. E outro de cá também. E como a gente falou, né? A gente tem outros nascentes aqui também no terreno. Não vai dar pra mostrar tudo. Mas uma visita a gente, com certeza, vai levar vocês com prazer, né? Pra conhecer cada ponta aqui do terreno. Isso aí. Pedir o pessoal pra curtir, comentar. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a gente até hoje. Desde o início, quando a gente começou, tem muita gente que... Acompanha a gente. Acompanha a nossa trabalha do começo. Isso é muito bacana. Manda mensagem, liga. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. E é por isso que a gente tá aqui. Fazendo mais trabalho. Mostrando mais propriedades pra vocês aí. Sempre tentando melhorar também, né, Diogo? Com certeza. Cada vez trazendo conteúdo mais refinado pra vocês. Se vocês também não tão gostando de alguma coisa, manda pra gente. Olha, eu não gostei disso, ó. Essa forma assim é boa. Até pra primorar o nosso trabalho. É, crítica construtiva é sempre bem-vindo. Com certeza. Vamos agendar uma visita, porque propriedade boa, tá interessante. É isso aí, né, Victor? Com certeza. Obrigado, viu, pessoal? Até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Não esquece que agora a gente tem as imagens de drone aí. Isso, e não esqueça de seguir a gente também nas redes sociais. Vamos deixar aqui embaixo. É, exatamente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.